Uma das maiores praias de Jandaíra, na Bahia, possui o nome de coqueiro, exatamente pela enorme quantidade de coqueiros que se encontram em toda sua extensão. É um lugar de grande beleza que costuma receber um bom número de turistas durante a alta temporada. Ela é conhecida pelas suas dunas e coqueiros, e essa praia é uma ótima opção para os que buscam um lugar de belas paisagens para conhecer e se divertir. Ela conta com uma grande faixa de areia ideal para jogar futebol e vôlei. O mar é levemente agitado com a formação de ondas tranquilas e águas transparentes. O pôr do sol nessa praia é simplesmente um espetáculo à parte, que vem se tornando um evento imperdível. É indicado para o visitante levar lanches para o local, que ainda não conta com a infraestrutura adequada. A praia de coqueiro em Jandaíra possui areia fina e branca, emoldurada por coqueiros e pequenas dunas. As águas claras de cor azulada são o habitat natural de diversos peixes, como robalos, cações e arraias. O acesso deve ser feito de bugue. E, realmente, com esses produtos que vêm do mar, é altamente indicado você curtir toda a culinária da Bahia. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.